Nesta sexta-feira, 28, a terceira missão de solidariedade ao povo palestino acompanhou uma demonstração da resistência palestina em Nabi Saler, na Cisjordânia. O Portal Vermelho, os representantes brasileiros e outros ativistas estrangeiros foram recebidos na casa da família Tami, que agradeceu a solidariedade e o companheirismo na luta pela liberdade e autodeterminação da Palestina. A delegação brasileira participou dos protestos que são realizados tradicionalmente às sextas-feiras. Trata-se de uma resistência pacífica que marca a presença palestina e chama a atenção para o aumento da capacidade de anexação do território palestino pelos israelenses, com a construção de assentamentos e por meio da delimitação equivocada da fronteira com uma barreira de separação chamada também de Muro da Vergonha pelos palestinos. A manifestação iniciou-se com uma marcha que desceu uma colina em Nabi Saler e em questão de segundos encontrou a repressão da força militar israelense que respondeu com bombas de efeito moral. Participam desta terceira missão integrantes de partidos políticos, ativistas de movimentos sociais e de solidariedade, intelectuais, sindicalistas, líderes estudantis e o Centro Brasileiro de solidariedade aos povos e luta pela paz. Sebra a paz! Teia Rodrigues, de Ramala, para o Portal Vermelho.